A quantidade de veículos a trafegar por ruas, avenidas e rodovias do país aumenta a cada dia. Com isso, crescem também o risco de acidentes e a responsabilidade de quem se coloca ao volante de um desses veículos. As autoridades de trânsito colocam sinais e placas para ordenar o tráfego e aumentar a segurança ao dirigir. Mas existem sinais que não estão fora, mas no interior do veículo. A velocidade do deslocamento é um deles. O controle sobre a velocidade pode marcar a diferença entre uma viagem segura e o risco de um sério acidente. Quanto maior a velocidade, maior a chance de ocorrer em acidentes graves. Numa velocidade maior, sobra menos tempo para reagir ao trânsito. Além disso, há forte relação entre a velocidade e a gravidade do acidente. Podemos comparar a velocidade no momento do acidente com a queda de uma pessoa de um prédio. Num acidente com um veículo rodando a 30 km por hora, o impacto equivale a uma queda do primeiro andar de um prédio. Se a velocidade for de 50 km por hora, o impacto equivale a uma queda de quatro andares. A 80 de um nono andar. A 100 de um décimo quarto andar. A 120 de um vigésimo primeiro andar. A diferença entre a possibilidade de ocorrer um acidente de pequenas ou grandes proporções e a garantia de uma viagem tranquila e segura, pode estar inteiramente em suas mãos e pés. No controle da velocidade, aqui, não tenha dúvida, reduza a velocidade. Você é muito importante para nós. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti